O Brasil lidera há 14 anos um triste ranking, o de mortes violentas de pessoa LGBT que há mais. Para reverter esta realidade, foi assinada uma parceria global contra a discriminação na semana que marca o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas LGBT que há mais. O dossiê divulgado no site do Observatório de Mortes e Violências contra LGBT e Mais mostra que em 2022, o país registrou 273 mortes violentas por LGBTIfobia. Travestis, mulheres trans e gays entre 20 e 39 anos estão entre os principais alvos. Para ajudar esse grupo a conhecer seus direitos, foi lançada uma cartilha de orientações jurídicas dessa população. O que a gente busca aqui é sintetizar isso de uma forma bastante fácil de toda a população entender e ter acesso. O governo federal também lançou outras ações, como o novo formato da carteira de identidade, mais inclusivo, e a assinatura de uma parceria global contra todas as formas de discriminação. Essa parceria prevê esforços de vários países para eliminar a discriminação da população LGBTQIA+, e de pessoas com HIV, inclusive no mercado de trabalho. Estamos aqui porque a nossa luta vai além da normativa, além da luta pelo direito e da visibilidade, que são passos importantes, mas não os mais ousados que podemos dar em direção ao futuro que nos interessa. Durante a cerimônia, a cantora Daniela Mercury foi homenageada pelo comprometimento com as causas da população LGBTQIA+. Esse é um desafio gigante para a nossa sociedade, porque o discurso de ódio desumaniza e mata.